Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui nesta hora para termos comunhão ao redor da Palavra. Todos nós sabemos que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa Bíblia é Deus em forma de Palavra e nem só de pão deverá algum, mas de cada Palavra que sai da boca de Deus. E pregou o profeta uma mensagem titulada O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração. E esse lugar é ao redor da Palavra. Por isso, os magos, quando vieram do Oriente, seguindo a estrela, Veja, cada um deles trouxe um presente, uma dádiva, que estava representando a revelação que cada um daqueles magos tinha a respeito da Palavra feita a carne. Um trouxe ouro, o outro trouxe incenso e o outro trouxe mirra, porque ali estava o rei. Veja, Deus mesmo, a divindade, ouro, incenso, em serviço, mirra para morrer. Por isso, o tipo de adoração que nós prestamos a Deus está dizendo que tipo de luz nós temos a respeito de Deus. Por isso, a Bíblia fala que ele procurava verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. A sua Palavra é a verdade. E nós estamos aqui defendendo uma causa, a causa da verdade. Então, temos por muito firme as palavras dos profetas. Toda vez que o profeta se levanta e ele profetiza, e o que ele profetiza acontece, então nós temos a certeza que Deus é como esse profeta. Mas mais do que isso, um profeta é um revelador da Palavra, dos mistérios, da vontade de Deus. Então, nós temos a grande escritura em Mateus capítulo 2, a respeito daqueles magos vindo do Oriente, seguindo a estrema. Quando eles entraram em Jerusalém, eles vieram clamando, onde está ele, o rei dos judeus? Em Jerusalém inteira, os magos colocaram os sacerdotes, toda a cúpula sacerdotal em pânico, porque eles não sabiam de nada. Mas os magos sabiam que algo estava acontecendo naquele momento. Veja, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Herodes perturbou-se, naturalmente, porque sentiu-se ameaçado. Veja, em Jerusalém, onde estava a capital religiosa, o templo, os sacerdotes, porque eles eram que deveriam apontar a Escritura para aquela hora, e eles não sabiam de nada. Os magos tinham mais luz do que eles, porque os magos estavam seguindo o sinal que Deus havia anunciado para aquela hora. porque a profecia dizia que uma estrela brilharia em Jacó. Da mesma forma, hoje, os centros religiosos não sabem nada do cumprimento da palavra para este dia. Mas nós, que estamos seguindo a luz do entardecer, nós sabemos que o rei tem descido à terra neste tempo do fim. Veja, Mateus apresenta Jesus Cristo como rei, e Mateus prega a respeito do reino de Deus, estabelecido dentro do coração dos homens. O reino de Deus de forma invisível, porém real. Por isso que o sermão do monte fala a respeito do reino de Deus. Por isso que nós temos a genealogia em Mateus para provar que o rei veio da descendência de Judá, veja, seguindo a linhagem de Davi, chegando até José e Maria. Depois os magos vieram do oriente, seguindo a estrela. Depois o arauto do rei, o arauto, João Batista, na água. E ali vem o rei, em forma de um homem, até o profeta na água. E uma luz vem do céu para vindicar que ali estava o rei. Veja, essa mesma profecia tem se cumprido aqui no tempo do fim. Nós conhecemos a história da vida do profeta, onde ele fala daquela astróloga que o encontrou quando ele era muito novo. E ela disse que sobre ele havia uma luz, havia uma estrela. Logo onde estava batizando as pessoas na água, veja, o arauto, o Elias decidia. E a luz, Deus em forma de uma luz, veio o profeta na água para confirmar a escritura. Para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Jesus disse em Mateus capítulo 12, para que vocês saibam que o reino de Deus está aqui. Os demônios são expulsos, os enfermos são curados. Os surdos ouvem, os cegos enxergam. Logo, ele prega, o reino de Deus não vem com a aparência humana. O reino de Deus está entre vós. Veja, Jesus não veio governar o mundo político, social e econômico daquela época. Não. Veja, ele veio estabelecer o domínio sobre o principado, sobre o poder das trevas. É isso que escraviza as pessoas e esse é o problema de toda essa desordem. Veja, mentiras, pecado, incredulidade, religião organizada e toda perversidade. Por causa do reino de Satanás sobre as pessoas. Mas ele veio nos transportar do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Veja, nos trazer para a luz. Sim. Então, temos Mateus 4, Jesus Cristo tomando o poder da sua palavra. Veja, e governando o mundo espiritual pelo poder da palavra. Porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E foi isso que fez o mensageiro de Maraquias 4. Combatei o sistema das trevas, o sistema organizado, a religião organizada. O cavaleiro do cavalo amarelo. Veja, Babilônia. Veja, com o poder da palavra, a espada cai na sua mão. A palavra, ali estava o homem ungido. A ele eu vi, pregue o profeta. Então, veja, a palavra agora, manifestada em todo o seu poder. Veja, desce então Jesus Cristo, Apocalipse 10, bradando como leão, com o livro na mão. Veja, o título de propriedade. E o que ele vem fazer? Chamar a sua rainha para se colocar ao lado dele. Porque agora ele vem precisamente como leão. Não é um milênio ainda, não. Mas o reino de Deus tem que estar primeiro em mim e em ti. Então ele vem estabelecer seu reino dentro do nosso coração. E Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele mostra como é que vivem os cidadãos do reino. Veja, do reino de Deus. E o profeta prega a mensagem, cinco identificações da verdadeira igreja. Ele disse, veja, a verdadeira igreja é chamada ali o reino messiânico. E se há o reino em Mauê, por isso vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Então ele desce do céu com esse título de propriedade para reclamar tudo aquilo que ele havia conquistado. E a primeira coisa que ele reclama é a sua esposa, a qual foi comprada por seu sangue. Ele vem precisamente com esse livro de redenção para reclamar, chamá-la para se pôr ao seu lado, como o rei Assuero fez com o estéril, por estender o centro para ela, dizendo que ela era a senhora eleita, ela era a sua rainha escolhida. Veja, ela havia tido toda uma preparação pelo sétimo eunuco, o homem que tinha o segredo do rei, as roupas que o rei tinha enviado, ele sabia como prepará-la para que ela pudesse entrar na presença do rei. E nós temos sido vestidos e preparados e conhecemos o segredo. Veja, para poder entrar na presença do rei, lá atrás do terceiro átrio, onde está a glória da Shekinah, onde somente os chamados, os eleitos, e preordenados podem entrar. Veja, lá está, veja, o lugar secreto, esse pequeno quartinho do qual falou o profeta, aonde você entra lá dentro e sai transformado na presença da glória da Shekinah. Veja, nada fica morto, a vara reverdece, o maná não apodrece, ali está a glória da Shekinah. Veja, e entrando nesse lugar secreto, os eleitos saem do outro lado, completamente transformados, porque ali está a luz, e a luz é Deus, a palavra verificada, a palavra vindicada, a palavra manifestada, brilhando sobre a semente eleita. Então, na mensagem da brecha, referindo-se à descida do anjo forte, com título de propriedade na mão, no livro, veja, os selos, que foram soltos, abertos, para revelar o nome dos redimidos, diz assim, o Mombrando, os selos foram abertos, porque na última era da igreja, na Odisseia, no tempo do mensageiro de Apocalipse 10, 7, veja, para revelar essas verdades, porque o Cordeiro abriu os selos, e os revelou para a sua igreja, para ajuntar a igreja. os seus súbditos, para seu reino. Os nascidos de novo, os nascidos em casa, que receberam o Espírito Santo, esses dentro dos quais está estabelecido o reino de Deus, através da palavra, veja, sua noiva, veja, ó que coisa, ele quer trazer os seus súbditos, para si agora, veja, o que é isso? No pó da terra, no fundo do mar, nos abismos, de todo lugar, e de toda parte, nas regiões, na escuridão, do paraíso, onde quer que eles lhe estejam, ele chamará, e eles responderão. Amém, diz o profeta. Ele chamará, e eles responderão. Jesus havia dito, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Ele vem para recolher os seus súbditos, ele revelou os seus segredos, e eles viram isso. Já não há mais tempo, naquele tempo, o tempo acabou, está concluído. Muito bem, ele deixa o trono, deixando de ser intercessor, como um cordeiro morto, para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem, ele não é mais mediador. Eucaribus 10, o anjo forte, uma peruca branca, Cristo. Veja, a pedra cortada sem mãos, com sete olhos. Lembre-se, do ensino do Antigo Testamento, agora, enquanto nos apressamos, o sangue deixava o propensatório, em que se tornava, tribunal. E quando o cordeiro morto, se apresentou, desde a eternidade, no trono do Pai, e tomou seus direitos, tornou-se um tribunal. Então, ele se tornou, não um cordeiro, mas um leão, um rei. E ele chama, sua rainha, para vir-se, por ao seu lado. Veja, não sabeis que os santos, são de julgar a terra, Daniel disse, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. E milhões e milhões, os serviam, o rei e a rainha. E então, abriu-se outro livro, que foi o livro da vida. Isto é para a igreja. E a rainha e o rei, se encontravam lá. Que preciosidade, meus irmãos. Ele vem para estabelecer, o seu rei, dentro do nosso coração. E nós, o aceitamos. Veja, lembre-se, na profecia, no livro de Esther, a rainha Vasti, representando a era da Odisseia, que rejeitou o rei hoje, como os judeus rejeitaram lá atrás. Mas, ele foi atrás de uma noiva. Veja, e ele encontrou Esther. A suera, em hebraico, seu nome é leão. Esther, quer dizer estrela. Lá, vinha o euduco, para prepará-la, para entrar na presença, presença do rei. Irmão, que preciosidade. Note, aqui vem ele. Deixe o trono como intercessor, como um cordeiro morto, para se tornar um leão. Rei, para trazer o mundo inteiro a juízo, e o rejeitou. Nosso parente é redentor, então é rei sobre tudo. Por quê? Ele tem um título, de propriedade, de redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre, em conhecê-lo. Está vendo? Então, requer sua herança, que é a igreja, a noiva. Ele requer a sua esposa. Irmão, medite nisso, reflita. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.